Para tudo Está separado por um celular Mandando milhões de mensagens Com tanta saudade de se encontrar Tudo vai passar É só acreditar Então abrace Quem tá sempre do seu lado Aproveite esse momento Que já já vai ser passado A esperança Feito o abraço apertado Manda um beijo, carinho Hoje mesmo, esse ano Que essa vida é um avião Passa bem Para tudo e presta atenção Eu vou falar mais uma vez Chegou a hora de recomeçar Tudo que já se fez Sem nunca perder a esperança De ver todos juntos no mesmo olhar Para reconstruir o futuro Vencendo o presente que já vai passar Venha recomeçar É só acreditar Então abrace Quem tá sempre do seu lado Aproveite esse momento Que já 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 vai ser passado Que já já vai ser passado A esperança É feito Abraço apertado Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo com carinho Hoje mesmo, esse ano Que essa vida Que essa vida é um avião Que já já vai ser passado Então abraça Quem tá sempre do seu lado Aproveite esse momento Que já já vai ser passado A esperança É feito Abraço apertado Manda um beijo Com carinho Hoje mesmo, esse ano Essa vida é um avião E passa voando 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 Obrigado.